Caralho, chama as amiga Ela é bandida, safadinha e tá cheia de tesão Na xota ela quer o revólver, no cozinha munição Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Bate a xota no AK e com o cozinho no pentão Bate a xota no AK e com o cozinho no pentão Bate a xota no AK e com o cozinho no pentão Olha mulher, olha a pergunta que eu vou fazer pra tu aqui agora Tá bom? Taca a buceta lombrificada De novo Taca a buceta lombrificada Responde porra Tá? Se tiver a buceta molhadinha pode tacar a buceta na vara Taca a buceta lombrificada Responde Taca a buceta lombrificada Responde porra Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela tá no McTrack Ela tá no McTrack Ela tá no McTrack Ela tá no McTrack Ela é foda, ela é foda Ela é foda Ela é foda Ele é um famoso DJ Vai dar sonremos Ele é bandido, safadinha e tá cheia de tesão Na XOTL ela quer o revolver, no Cozinha munição Na chota ela quer o revólver, no cozinho a munição Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Olha moleque, olha o pego que eu vou fazer pra tu aqui agora Tá bom? Taca a buceta lombrificada De novo Taca a buceta lombrificada Responde porra Tá Se tiver com a buceta molhadinha pode tacar a buceta na vara Taca a buceta lombrificada Responde Taca a buceta lombrificada Responde porra Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7 Ela tá no pectrafe Ela tá no pectrafe Ela tá no pectrafe Ela é foda, ela é foda Ela é FOABA! Ela tá no mequetrefe 3, 2, 1 Samos a pô Esse é o DJ e o Zinho As batidas fortas Juntar ele cante Cara de ronda Ele é o famoso DJ Vai dar sorrência Spike, pra mim você é o mais pica danado